Os influencers, ela é uma tendência hoje no mundo inteiro. A do Zelensky, por exemplo, na Ucrânia foi assim, a do Trump foi assim, a do Bolsonaro foi assim. E aqui também a gente vê uma campanha muito focada nisso, no mundo virtual, no glamour dos encontros, dos sorrisos. Isso é diferente para o eleitor, é também um pouco arriscado, porque nem sempre a popularidade é um indicativo de voto. Mas, por outro lado, eu acho que ela é muito positiva, porque ela traz ao eleitor um raio-x do que é aquele candidato. É possível você ver? Então, você tem bons gestores, isso eu estou falando ainda especificamente dentro do Partido dos Trabalhadores. Você tem bons gestores, o deputado estadual Fábio Novo, que já demonstrou que é um gestor competente por várias vezes e é alguém que sabe se comunicar de uma forma muito criativa e também que consegue chegar o eleitor. O Fábio é jornalista e isso facilita muito a vida dele. O Franzé também tem se revelado essa pessoa, assim como o doutor Vinícius, que tem também algumas qualidades que são favoráveis a ele, o fato de ser um político novo. E em relação a serem políticos novos, oxigenados, isso coloca a Bárbara também nessa jogada aí, que é uma candidata também jovem e que também está trabalhando essa questão de divulgar nas redes sociais o seu pensamento. Eu acho que é interessante ver esses candidatos, porque dá uma maior possibilidade, permite que os eleitores tenham mais tempo para, democraticamente, escolherem aquele candidato que se identifica com aquilo que eles esperam do próximo prefeito ou prefeita de Terezinha. Novos tempos, Franz? Isso, novos tempos, Amadeu. E os políticos que estavam acostumados com aquele modus operandi anterior, nas eleições passadas, têm que se adaptar. Nós observamos isso, inclusive, na eleição presidencial do ano passado, em que o atual presidente Lula teve muita dificuldade em se adaptar a esse novo momento e teve que recorrer a aliados, como o caso do deputado André Janones, para realizar esse trabalho. Então, como essa pré-campanha já tem se antecipado, os políticos, os pré-candidatos a prefeito de Terezinha também têm iniciado um trabalho muito efetivo nas redes sociais, porque ali também é um receptáculo muito grande de votos e também de diálogo com a população que cada vez mais tem acessado as redes sociais. Ô, Apoliana, Zé Nito assume que agora ele é da oposição. Isso. O vereador, né, que deixou de indicar o superintendente lá da Saia do Sudeste, ele mesmo foi superintendente, hoje disse que os cargos que ele mantiver, eventualmente ainda na gestão, o prefeito está liberado para exonerar todos e disse que vai iniciar a pré-campanha por Marcos Aurélio Sampaio. Vamos lá. Mediante tudo o que ocorreu, com essa exoneração, nós temos visto que o prefeito não aguardou uma decisão do MDB, o professor Zé Nito, a partir de hoje, o professor Zé Nito vai iniciar uma pré-campanha em favor do deputado federal Marcos Aurélio e também estou nesta casa como oposição ao senhor prefeito e deixo o senhor prefeito bem à vontade para exonerar qualquer pessoa que tenha ligação com o professor Zé Nito para que fique bem claro, como sempre foi claro, em meus posicionamentos. Ele que, Amadeu, diz que o prefeito poderia muito bem ter esperado a decisão do partido, diz que sempre foi coerente com o prefeito ao fazer parte da base, e que já tinha sinalizado ao prefeito que acompanharia o MDB, mas que o prefeito esperasse a posição do partido. O prefeito não esperou, claro, afinal era eminente aí que o vereador Zé Nito ficaria com o temístocles, mas é aquela coisa, é a marcação da base do prefeito que ele está fazendo, o desenho dessa base lá na Câmara. Está marcando território. E Zé Nito não está nela. Ô, Ari, mas Zé Nito é amigo do doutor Pessoa de muito tempo. A amizade continua. Amadeu, amizade... Ari, Ari, lembrei aqui de uma brincadeira entre amigos, quando estão pagando a conta, aí um fala assim, eu pago a minha, você paga a sua e a amizade continua. Pronto. Eu estou perguntando, nesse caso é isso aí, eu pago a minha, você pago a sua e a amizade continua? Amigos, amigos, perda de Saad Sudeste à parte, porque houve uma antecipação por parte do grupo do prefeito, que a gente antecipou aqui no Jogo do Poder, que o doutor Pessoa ia chamar os vereadores e os aliados e ia dizer, está comigo ou está sem migo? Está sem migo? Não sentir firmeza? Então eu tiro você. E aí o Zenit se antecipou também, porque é um caminho, dois caminhos irreversíveis. Um, esse rompimento, ele já anunciou que está na oposição, não é independente ou neutro, ele está na oposição. E dois, ele não faria isso, ele não anunciaria pré-campanha para o deputado federal Marcos Aurélio Sampaio, ele citou nominalmente o deputado, sem o aval do vice-governador Temístocles Filho, porque ele é o político mais ligado ao vice. E até porque... Um afilhado político de Temístocles, então, nesse caso, a minha leitura, Temístocles está dando um aval à pré-candidatura do Filho, sim, e o Zenit, ao externar isso, torna essa pré-candidatura, pela base do governo, irreversível, unindo MDB e PSD de dado. Olha, e até porque, né, agora o Zenit não estava, mas entra na campanha do Marco Aurélio. Diz que vai fazer para a campanha. Ele não estava, né? Estava, mas... Olha o seguinte, a gente, seu exame ou consulta na Augustus Medicina Diagnóstica. É sua primeira opção quando a gente fala em diagnóstico por imagem. Augustus agrega alta tecnologia, rapidez e...